E aí caiu nesse último concurso, não foi para clínico geral, foi para estomatologia. A síndrome de Jogren é uma doença autoimune crônica sistêmica que envolve principalmente as glândulas salivares e lacrimais e dentre os critérios utilizados para o seu diagnóstico podemos citar. Radiografia de tórax mostrando pneumonia? Obviamente que não. A gente poderia usar radiografia de tórax, por exemplo, para alguma doença pulmonar, alguma infecção, por exemplo, tuberculose, paracroxia de micose, para a síndrome de Jogren não. Biópsia de glândulas salivares menores, mostrando-se a labinite linfocítica focal? É essa a alternativa, a alternativa B. Sorologia positiva? Quando o paciente tem positividade para FAN e fator reumatoide, é muito mais indicativo, por exemplo, de lupus, não tanto de Jogren. Jogren tem que ter essa questão de biópsia de glândulas salivares. Tomografia? Não. Mostrando áreas de destruição e necrose das glândulas salivares maiores, isso não acontece. Aumento de volume das glândulas salivares associado à presença de ulcerações difusas na cavidade oral? Também não é... Pode até acontecer aumento do volume das glândulas salivares, mas isso muito a longo prazo, né? Isso não é uma característica da síndrome de Jogren, não é todo paciente que vai ter. E a presença de ulcerações difusas, geralmente, é um indicativo maior do que, mais indicativo de síndrome de BC.